Fala galera do YouTube Beleza Atinho do canal Atinho Gamer Galera, mostrando pra vocês aqui agora FIFA 2017 galera A jornada, nova carreira, jogo rápido, torneios, habilidades Temporadas, gostoso, clubes, operações Vamos fazer um jogo rápido ali, que nem eu tava fazendo Vamos lá Eu sempre gosto de jogar com o controle do Xbox 360 Jogos de futebol Eu não sou muito fã, mas Vou mostrar pra vocês aqui Liga da Espanha, Estados Unidos Liga feminina, França, Holanda, Inglaterra Internacional Irlanda, Itália, Japão, México, Noruega, Polônia, Portugal O resto do mundo Rússia, Suécia, Suíça, Turquia, Alemanha Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Austrália, Bélgica, Brasil Pra mim tá bem completo até Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Escócia, Espanha E tem aqui embaixo O time de liga Vou jogar com o Barcelona contra o Real Madrid Vamos ver que a resolução, pelo menos aqui, tá bem bacana Eu nem sei porque aparece isso, eu sei porque eu tô começando agora Bom, o futebol que vem da Liga É o futebol que vem da Liga Resoluçãozinha tá boa Não tem muito o que reclamar não Se você começa o jogo, começa a mesma coisa Só signando os melhores jogadores do mundo E a filosofia da Galáctico Eles conseguem os melhores jogadores do mundo Mas há mais um desejo de operar como um time Do que uma coleção de indivíduos E aí, você acha se eles têm influenciado um pouco A gente tem a ver, como o Barcelona A gente tem a ver, como o Barcelona A gente tem a ver, como o Galáctico A gente tem a ver E o refeiro do outro Importante fixo hoje Alvaro Arias Romero Real Madrid A gente tem a ver A gente tem a ver Nossa, eu não tô lembrando nem o que corre aqui Eu estou muito tempo sem jogar, galera. Agora eles têm uma chance, nessa parte da pista. Vai, pega! 20 de cross. Forte desafio. Luis Suarez. É, passou perto. Então, galera, eu não sou muito fã de futebol, mas... Vou falar para vocês, até a questão dos vídeos aí, ficou... De replay, ficou bem bacana. Ah, EA Sports caprichou nesse FIFA 2017. Até para mim, que eu não... Não sou muito fã de futebol. Achei que ficou bem bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para quem acompanha meu canal aí, pode reparar que eu não... Não gravo vídeo assim de futebol, eu não acho muito bacana. Na verdade, ultimamente eu não gravei vídeo de nada. A não ser... A não ser da minha... Da minha section figures, da Aero Studios. Oh, droga, cheguei muito perto. É, eu não sei lá, aquelas coisas jogando futebol. Mas também não sou um patão, velho. E aí, eu não sei lá, eu não sei lá. Vamos pular isso aí. Oi galera, não sei para quem. O Messi já está de cabelo loiro, parece tatuagem do Messi, bem louco. Olha, tem um negócio amarelo aqui. Olha. 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 Pega a bola do cara. Passou, passou. Olha. 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 Agora. Vamos lá para celebrar agora. E o tempo adicionado vai ser menos 3 minutos. Neymar. Um grande empolgador de Barcelona. Próximo defenador. Oh, cara! Essa resolução da torcida não ficou muito bacana, não gostei muito do posto deles. Eu tenho certeza que você estará pensando em jogar o hat-trick na segunda parte. Vamos continuar. A atividade. Na mesa para a equipe perdida. Um substituto está preparado para sair. Bem, agora está bem para o Barcelona. Lançando no halftime. Vamos lá.